Atualizando a nossa audiência a respeito da informação que foi divulgada agora há pouco com relação ao apresentador Faustão, de 73 anos, que foi internado com insuficiência cardíaca. Ele que já estaria internado desde o último dia 5 de agosto, ou seja, já há pouco mais de 10 dias internado. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e com repercussão o Faustão, o apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto para esse tratamento justamente de insuficiência cardíaca. E vale lembrar que o Faustão já havia sido internado no passado com esse mesmo problema e agora retorna a um leito de hospital para tratar disso. E aí a gente destaca que ele deixou o comando do programa que leva o seu nome na emissora Band, na Bandeirantes, onde ele estava, após deixar a Rede Globo, após 32 anos, rompeu o contrato com a Rede Globo, foi para a Band, no entanto, já havia anunciado ainda no primeiro semestre de 2023 que iria deixar o comando da atração a partir do segundo semestre, que segue sob o comando agora do filho. As últimas informações do boletim emitido pelo hospital é de que ele estaria estável e com a situação controlada, no entanto, permanecia em observação para passar por exames. Afinal de contas, a gente vê o Faustão todos os dias há muitos anos na nossa tela e tem essa impressão de que realmente faz parte da família e que é alguém que vai estar ali sempre com a saúde muito bem. E ele faz esse tratamento, ele já havia sido internado no passado e agora retorna para, após mais um episódio, mais uma crise realmente em que ele atravessa de insuficiência cardíaca e que chama, aí o que traz esse alerta, deixa uma preocupação realmente para os fãs, os admiradores, as pessoas que acompanham a trajetória do Faustão é a sua idade. Já não é mais nenhum jovem, né? Já tem 73 anos, é alguém que tem uma rotina também muito intensa, né? De gravações, de programas, ele estava vindo numa série de programas que era semanal, apenas no domingo, para um diário que trouxe um novo desafio para ele e fica realmente essa preocupação, né? Isso, Amanda? É aquilo que a gente sempre falou aqui no programa, né? Quando ele saiu da Globo para a Band, com essa nova proposta, né? A gente já ficou meio assim, hum, será se vai dar certo? Será se vai ser benéfico para o Faustão? Isso, tanto pela estética, que ele já vinha trabalhando na Globo por mais de 30 anos, pelo formato de programa, mas também por acarretar a sua saúde, porque nós, por exemplo, nós aqui do Programa da Tarde, somos um programa diário, ao vivo, de segunda a sexta, estamos aqui informando todos vocês que estão em casa. Para a gente, é um desafio de todos os dias, a gente precisa estar atualizado todos os dias, a gente precisa estudar todos os dias, a gente precisa também fazer toda aquela reunião de pauta, então tudo isso requer muita energia. E para o Faustão, que era um programa dominical, era um programa aos domingos, em toda uma trajetória de Globo, em toda uma história durante todos os 30 anos que ele passou na Globo, eu acho que ia ser um pouco diferente, ia ser um choque para ele, por mais que a proposta financeira tenha agradado ele, principalmente depois da diminuição de salário na Globo, que foi um dos motivos que fizeram com que ele saísse de lá, mas, gente, nada é sobre dinheiro, eu acho que vai muito mais da questão da saúde, a questão de você priorizar a sua família, priorizar outras coisas além do trabalho. E a gente sempre falou aqui, eu acho que não vai dar certo, porque o Faustão já tem toda uma história na Globo, programas dominicais, e ter mais essa carga de trabalho, mais elevada para um senhor de 73 anos, eu acho que é muito, é muita coisa, um programa de diário requer muita energia. e, enfim, graças a Deus, o estado dele é estável, ele está internado desde o dia 5 de agosto, então, só veio à tona agora, mas a gente torce pela saúde do Faustão, a gente espera que ele retome com muita saúde, com a saúde reestabelecida, porque ele é, sim, e sempre vai ser um grande comunicador, que vai inspirar outras gerações, vai inspirar outros profissionais, o cara tem uma história muito, muito bela, muito, muito bela, que eu tenho certeza, que não vai ser por conta desse problema que vai acabar com tudo isso, né? Mas, enfim, vamos torcer, vamos torcer pelo Faustão, é uma pessoa maravilhosa, e a gente deseja todas as boas energias para essa recuperação dele, né? Graças a Deus é estável, a gente ficou muito assustado com a notícia, né? Porque até então surgiu boatos aí de que você teria envolvimento com a questão urinária, né? Mas agora realmente foi confirmado que era uma insuficiência cardíaca, mas, enfim, por mais que o termo nos assuste, mais o estado dele é estável. E o histórico de saúde dele, né, já apresentava no passado situações parecidas, né, Ju? É isso mesmo, lembrando que em 2020, Fausto Silva passou por um procedimento cirúrgico num cateter, né, no coração, se eu não me engano, foi falado pela própria esposa dele, a Luciana Cardoso, e em 2021 ele passou por esse problema urinário, né, onde ele fez a remoção de um cateter de diálise no hospital Albert Einstein também, porque teve esse problema nos rins. É complicado. É isso, é verdade. Na época, inclusive, a gente lembra, né, que o Faustão teria dado uma entrada no hospital para uma cirurgia no coração, mas a Luciana, como a Ju está falando muito bem, lembrou, confirmou que o procedimento teria sido realizado em 2020. Em 2021 foi realmente já uma internação por insuficiência cardíaca também, né, em 2020 foi realmente essa diálise, que ele precisou retirar esse cateter, já em 2021 foi um quadro também de insuficiência cardíaca, que segundo os boletins, os últimos informes, volta a se repetir, agora já são 12 dias internados, o hospital não divulgou nenhum boletim mais atualizado detalhando o estado de saúde do Faustão, resumiu-se apenas em dizer que ele está estável e com a situação controlada, né, sendo acompanhado pelos médicos, por sua equipe, que já segue com ele há muitos anos, fazendo todo o acompanhamento médico dele, porque é importante, quando se apresenta um quadro como esse, de insuficiência cardíaca, ter esse acompanhamento semestral, anual, para repetir os exames e até então Faustão não tinha apresentado nenhuma alteração, nenhuma alteração, até agora, quando se foi confirmado realmente mais esse quadro, mais uma vez em que ele teve que ser internado justamente para tratar essa insuficiência cardíaca. Como as meninas disseram, a gente segue acompanhando e torcendo para que ele se recupere, porque afinal de contas, Faustão faz parte da história da televisão brasileira, é um grande apresentador, comunicador, fez história nos domingos da Rede Globo e, sem sombra de dúvidas, contribuiu para a formação de muitos comunicadores. Ele, com seu jeito muito peculiar, muito autêntico, há quem critique, há quem ame, há quem diga que ele interrompe ali muitos dos convidados, mas não podemos negar o seu histórico, o seu legado, a história que ele construiu na televisão brasileira. É verdade. Obrigado. Obrigado.